Pode correr! Pode correr! Chiquinho tá certo, eu não tenho pra poder morrer! Não tem não! Ai mano, meu Deus! Meu Deus! Magnete fixe! Olha meu infe de tatu, por favor. Eu vou olhar só se você for me tatuar. Vou pegar aqui agora. Vou guardar para o final. Tem biribs para Chief? É... tem! Fala tu, onde você quer. Vai picar muito! Vai picar muito! Dá uma marcadinha dançada aqui, mano. Os palos já estavam quebrando tudo. Onde que foi? Alguém tem carro do lobby? Rebondo carregadores! O que que ele falou? Acho que ele tem aqui. Abastecendo a munição! Abastecendo a munição! Vou ver a câmera da garagem. Garagem... Não vejo ninguém! Esse! Tem! Tem garagem! Tem um garagem! Tem um garagem! Galizofia! Avançando! Vejo! Avançando! Onde? Avançando! Eu tô pequeno! Ele recuou! Onde que tá a garagem? Olha a câmera aí! Recuou! Onde que tá a garagem? Tá aqui no silvete da van... Minhas belezinhas tóxicas estão prontas! Deixa eu ver... Atrás do silvete da van! Tá aqui atrás ainda? Tá lá! É, tá lá ainda! Agora eu vou dar spot pra ti, segura, calma que eu to sem a câmera ainda. Tá atrás da van, abriu pra esquerda, atrás do pilar, no ping 4, a esquerda, atrás da van. Foi pra frente da van agora, tá indo pra frente da van, frente da van agora. Ping 4, abriu, abriu, tá na direção da escada, tá no meio. Tomou muito tiro, não morreu, velho. Tá na escada, bateu, 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 bateu. Matei. Nossa, tá com 5 de HP. Não tem mais ninguém, não tem mais ninguém. Tô vindo e ban, hein. Ficar o sapão. Sem entrar tem calma. Tá aqui ainda. Drone shot, drone shot. Tem cara na escada principal. Abriu o sapão do elevador, rapaz. Tá, tô aqui. O sapão do elevador e abriu o chip. Tem escada também. Drone aí, abriu o sapão do azul. Amunção, 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 amunção. Fala do amai de algo. Fala do amai de algo. Ai que cringe, bateu tá de amai e algo. Nossa. Vai fazer a Valky ou hardzera? Fazer, pode fazer. Eu vou de... Caído. Não, não, não. Eu não quero. Se você não for fazer, eu faço, mas... Não, eu vou de hardzera, vou de hardzera. Pode fazer. Dá as cal aí das câmeras. Eu sei uma, só que eu coloco aquela da mesinha do corredor ali pra marcar. Você quer dar as palcos que estão conseguindo. Tchaim. Proteja as bombas! Tchaim. Agora eu vou só libertar do lá um, né? Parede fortalecida! Ah, como é que eles já botaram? Agora já era. Bota uma linha em cima, assim. Ah, e passou um tranchote aqui. Em cima da caixa lá. Você pegou o tranchote ou não? Não, ele passou, ele saiu. E a outra, você pode botar aqui pelo lobby, em um desses... Desses ferrinhos aqui do lustre. Em algum deles. Restam 10 segundos. Estou lá naquele canto lá, que dá pra ver o corredor aqui. Vou tomar garagem, hein? Vou. Ai, eu tomei garagem. Ai, 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 ai. Socorro! Eu tomei 10 de dano. E eu nem botei o choque, calma. Tá bom. Tá lá na... Tá lá no estacionamento. Estacionamento tem. Estacionamento tem. Nossa, a minha câmera deu ruim, guys. Tá lá no estacionamento. Vamos arrumar essa câmera? Não, não. Que susto. Estão drogando no PC. Pegaram minha câmera, o principal, hein? Vem na escada hora já. Tá subiu, 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 subiu. Tá no corredor aqui da escada hora aqui já. Corredor aqui, ó. Bomba localizada pelos inimigos. Tem um estacionamento ainda. Tem um estacionamento ainda. Tem um estacionamento ainda. Tem um estacionamento ainda. Tem um PC também. Rapel, tá no rapel aqui no lobby. Tá lá de fora ainda, ó. Vai pra você ver. Não precisar. Tem um persistente. Tem um bomb. Vai. Está bem em cima. Tem um bomb. 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 Tá mutado, tá hack Ai foi mal, tem um clara boia da escada branca Ah mano, eu já tô falando aí né, ela tá suave Onde? Posso dar faxineiro Vai vir uma porta aqui, eu acho Tomei, porta, porta, porta mesmo Não tem carro, velho, flex Ué? Testa um agente inimigo vivo Bota o faxineiro, bate aí Bota o faxineiro Atira, atira no bagulhinho em cima pra fechar de novo 15 segundos Tá no corredor Tá boa Não é Bota o faxineiro Agora o que que faz aqui, mano? Nunca chega nessa parte, velho Essa aqui, essa aqui é sempre uma novidade, né mano? É, mano, eu nunca chego nessa parte, velho Verde que fica Vou dar um minutizão mais, vou dar um minutizão, mano Seja o que for Seja o que for pra ser, será Seja o que for pra ser, tá andando rápido Eu gosto que pareça que meu boneco tá andando rápido E cada um pontinho de fove que você tira, mano É um pouquinho da cabeça do seu adversário num corredor que vai aumentar, tá ligado? Então é isso que eu tenho na minha mente quando eu... Peguei um banho da Twitch Peguei um banho da Twitch Por isso que eu coloco Eu vejo que tem um pessoal que joga fove 84 Quanto vocês jogam de fove aí? 87 87 também, né? A maioria usa isso Porque o 90 acaba abrindo muita mira e não precisa de tanto, tá ligado? Então esses três pontinhos de fove faz diferença Pra você ver a cabeça Ah, eu jogo 10 por... como é que é? 9 por... sei lá 10 por alguma coisa 16 por 9 10 por 6 Não, é... não Nossa, eu vou ter que parar a partida pra ver mesmo aí O cara quer atrair já É... eu jogo 10 por 10 A brinda principal aqui já Puta, eu queria rotacionar, só consigo, né? Rapel na... na principal Rapel na principal aqui, no janelão Os inimigos acharam uma bomba, protejam-na Entrou o drone na bomba aí Pela aqui em cima Que? Como eu não matei esse cara, velho? Tá no meu cabca Aham, levei O cara virou o c4 no ping dele Ah, vai jogar? Ah, vai pegar novo Boa É que tá cortando, eu não tô entendendo o que ele tá falando Ai, caralho Tem dois principais ali, dois principais já Tão abrindo o balcão É isso em cima, é o terceiro andar Que porra vai essa mano? Entrou só no Free Fire em mim Quero ver se tinha ping Desceu aqui Nossa, é muito bugado essa tela do R6 Ele foi em direção a coisinha O outro tá no ping 2 então Tem um ping 2 ali ó Tá avançando Abriu, ping 2 Abriu porta, porta, porta God O outro tá aqui Vai abrir a trânsito Não conseguiu por causa do mute Tá preso ali ó Tá preso Tá abrindo agora o corredor de novo Vai porta aí Tá, tá atrás do balcão ainda Abriu, entrou no balcão Boa, ele tá voltando pra porta que você tava agora Tá balcão, tá balcão de novo Pulou, vai aparecendo a porta lá que você tava Deixa ele entrar, vai cair no meu cap Vai cair no meu cap, vai cair no meu cap Boa, Guga Ó, ó, ó Essa ameaçadinha foi muito boa Essa ameaçadinha foi muito boa Ele foi que foi e voltou Ele foi que foi e voltou Ele foi ou não pavou não É Muito bom, carada Ele me matou e eu matei ele né Como é que pode? Como pode né Você matou ele The Life Snake mano 30 segundos depois Qual o seu ranking que você tá fazendo MD10, Mescal? 2.0 Estamos aí na oitava partida da MD10 Porque tá foda esse MD10 Falar pra vocês que tá difícil Tá difícil Por enquanto a gente tá com o que ser o equivalente a ouro 2 É isso? 2.600 É ouro 2 Isso aqui é felipe 2.600 Eu ia falar o meu e falei o dele Eu ia falar o meu e falei o dele 2.6.7 2.6.7 2.6.7 2.6.7 Muito cringe mano Querer falar desse jeito Esses são muito cringe Velho na moral Não dá Não aguento mais velho cringe Mas se a porta estiver fechada aqui the card Marrete a porta Vamo correr pra dentro bomb Padrão Padrão Padrão? Fifa de qualidade E esse aqui... O Andron nem que botou direto aqui Eu derrubou o teu mas não deu Ih, tem um drone do yokai aqui viu Tem um drone do yokai Tem um drone do yokai Tem um drone do yokai Tem jaeger Vamos, 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 a porta ta aberta Olha o drone lá Calma aí, vocês vão na garagem? Uhum Vão na garagem, deixa eu me posicionar primeiro antes de Podia ter um hard bridge com nós né Pera aí, banana Segure aí que eu vou dronar aí Mano Deixa eu achar esse drone do eco aí mano Que ta por aqui escondido Tem uma corda-val aqui no ping Posso entrar? Calma aí, tem um drone do eco aqui também Ta embaixo do avô Drone do eco, mano não tem ninguém em garagem Saiu, drone saiu, boa pegou Tô olhando, tô olhando, vai abrindo hard, se alguém abrir eu te aviso Tá Porta da, ta fechada a porta aqui hard Tem um cara no corredor do vermelho Corredor vermelho é um kite A ligação lá só pulando ele espaço, tá? Tem um cara pro elevador Tem um cara pro elevador Tem um cara pro elevador Tem um cara no remédio É uma boa hein mano, que aí você abre o termiteaba aqui Vocês acharam uma bomba Bom, bomba não tem ninguém Mas tem um cara no elevador e vermelho Tem uma ligação, ligação do vermelho tem um Pode ir, consegue tirar se arame hein Consigo Esse choque é o que? É chão? Esse choque é onde? É do kite aí em cima do... Calma aí É aqui o choque Hum, não deu Pegando né Tem SDA por ali? Ele deu a cara aí na porta, ele tava aparecendo na casa Ué, Valky tomou e não caiu, que? Hard, vai um pouquinho pra frente só Não, era só pra te ir pra frente, não era pra te... Eu tô com um drone aqui Tem um cara botando escudo aqui, ó O Echo Ah, o Echo me pegou velho Pelo lado do elevador tem o Smoke Caio de muito miado na igreja Smoke tá pro lado do elevador Nossa, olha aí, vermelho Vermelho Eu tô jogando muito mal velho O Echo tá indo na direita, tá guto Boa 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 time, que jogadaça Boa velho Boa 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 time, que jogadaça O Echo velho Mano, eu não tô fazendo nada velho Como assim? Nossa, boa demais Vamo pra próxima, que isso Que isso, aí tranquilinha Gugão monstro, o Gugão monstro O Guga não Que isso, time orno É isso que importa Ok